E aí, pessoal, vamos que vamos aí, com aviões aqui, aviões de forró, 2017, estamos aqui, só que nós não estamos lá no nordeste hoje não, estamos aqui no sudeste aqui, na região de Rio de Janeiro, estamos em Satiaia, no estado do Rio, até Barra Mansa, mais um show, beleza. A Regina Rumi está aqui, a nossa amiga, a sua cerveja, que está no clima, a sua filhada do Pedro Carreiro, viu? Aqui no canal dela, a Drapinha Stuby também, que eu vou deixar na descrição, a One na estrada, a nossa Drapinha aqui também, com a doze ali, meu cerveja, ela já está passando tempo aí já, fazendo show aí, E ela é triste também, sempre lá no S&P, lá fazendo de volta para a minha terra, lá de volta para a minha casa, tá? Beleza, pessoal, vamos pegar a nossa carreta aqui, essa Scania bonitona aqui, show de bola, vamos ligar, e já vamos saindo, né? Deixa eu ver aqui, beleza, já vamos saindo aqui, deixa eu ver para onde eu vou aqui, nosso GPS aqui, deixa eu ver nosso GPS, vamos cair aqui, para a direita, Tá aí, show de bola, já vamos saindo, 10 horas e 30 minutos aqui, Tatiaia, pelo show aqui, vai show, vai show aqui, show de carreta, pessoal, nossa, essa está muito bonita, e na foto, pessoal? Alguém quer, alguém quer, alguém quer, alguém quer entrar aí, É, mas vai bater, o cara vai batendo, mano, é que cara afogado, vai ser a nossa carreta, show de bola, mano, cara, cara de pau, e ia dar 50% para o dedo, que empresa que é? Coisa particular, vai dar uma inveja, esse Luiz Sopiro aí, vai dar uma inveja da nossa Scania, show de bola, Vamos embora, pessoal Aviões Aviões Ele tá aí, primeira vez Aviões do forró Vamos lá, Pássaro Marrom, tá aí atrás Segura aí, Pássaro Marrom, nós estamos aí Esse daí é de Vila Moura Vamos pra Cidade de Direto pra A Ramança O Garitinho Talk De Vila Moura Vamos embora Aviões 2017 Que show, que show Que linda, que linda Que linda a carreira 700 cavalos, pessoal Que show, é show Vamos lá Por dentro tudo bacana também No show tem até uma mulher ali Bacana, hein Nossa, show Vamos entrar aqui Eu sei que vai sofrer Vai chorar Ao me encontrar E ver que já tem outro em seu lugar Eu sei que vai sofrer Vai chorar E ver que já tem outro em seu lugar Eu sei que vai sofrer O camarada com esse chefe É de passar Que é bonda, né É bonda, chefe Esse tubarão aí Que bicho já vem com tudo Já estão querendo Barter na nossa carreira Show de bola Aqui Vamos embora Vamos lá Vamos ver se vai dar para entrar aqui Ah, oi, esse direitinho Esse direitinho está entrando É 700 cavalos de potência Vamos embora, pessoal Olha Resende Volta Redonda Vamos embora Nosso grão aí Olha aí Pessoal aí dando tempo aí Todas essas fotos, pessoal Vai lá para o nosso resumão, viu Resende Volta Redonda Vamos embora Vai lá para o nosso resenho Vamos lá para a Barra Mança Vamos lá Então é isso aí, pessoal Vou deixar também aí Na descrição aí, pessoal O site do meu amigo aí Cadê Estúdio? Você que precisa aí De uma foto bacana aí Foto arte, né, pessoal? Uma foto arte bacana aí Para você Que é cantora aí Pede um ônibus aqui para mim Chegados Lá do grupo Terceiro turno aí Nosso grupo aí A que toca São as melhores Terceiro turno é uma empreenda virtual Para quem gosta de simular Vamos na roda, é demais Bora aí Aviões Aviões Que aviões Eu estou com o Corinthians Eu estou com o Corinthians Na cabeça, pessoal Bora Está dançando A nossa carreta A nossa carreta Está vencedora A nossa carreta É do jeito que eu gosto Isso aí, pessoal Aqui Já temos o ônibus aí O Aviões Eu estou com o Tuporró 2017 Eu estou com o Tuporró 2017 Eu tenho ônibus Faz 500 visualizações Nós fazemos a carreta Vem assim O pequeno e o grande Têm o mesmo espaço Aqui Você quer Chegar aqui e pedir Você vai ter a mesma carreta Mesmo ônibus Só para você fazer 500 visualizações Aí no seu ônibus Você vai ter a carreta Os outros é nosso Eu sou o Avião Z Vou fazer o que é seu A Carla Félix Está louco do tipo Aumenta o som Tico o som Que é avião A carreta que dança mais Cadê o gritinho do Quixada? Quem é avião Z Vamos jogar para cima Que a pegada é diferente Estamos chegando Olha lá o trenzinho Que vai lá para Para a volta redonda Lá na Siderúrgica A volta redonda Lá Na Siderúrgica Mineradora A mansa A mansa Vamos pegar o trenzinho lá Direto A foto Vai entrar no túnel Que é um túnel É aquele túnel Para entrar Lá para a Siderúrgica Lá em volta redonda Depois de qualquer hora Nós vamos lá para a Siderúrgica Que é uma carreta Simulando Vamos fazer um show Na Siderúrgica Se eu moro O que é meu é meu Aqui é tudo simulado Que é dos outros é nós O que é meu é meu Ah, isso aí Que legal, hein Show de voz Show de carreta Que legal, que legal Onde que eu vou entrar Nessa próxima aí Barra Mansa Vamos entrar aí Se vou pegar o barata Meu deus사 Um mapa muito bem feito Vai R10 Show de bola Devagar, perímetro urbano Certo, mano A gente vai lá Aí, tem rindo a balança Tá chegando em balança Aqui, mano Aqui, deixa eu ir aqui dentro pra aparecer Porra Certo, mano A carreta Aqui é por aí em cima da carreta Isso aí, tamo chegando Opa Isso aqui é uma lombada, hein Gostei Você tá esperando mesmo isso aí Chegando aqui em Barra Mansa Cidadezinha aqui O que é meu é meu Estado do Rio de Janeiro, pessoal Que legal, hein Que show, hein Eu pensei que vinha mais fraco esse negócio Porra aí, cara O que é meu é meu O que é meu é meu Pesada Tamo com 26 toneladas de carga aqui No nosso Nossa carreta O que é meu é meu 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 O que é dos outros é nós O que é meu é meu O que é dos outros é nós O que é dos outros é nós Eu sou aviãozinho Eu quero fazer o que se eu posso A foto aqui Tomita virtual Todas essas fotos vai correr do vão, pessoal Show de slides Rodoviária de Barra Mansa aí Rodoviária Comendador Geraldo Os olhos Rodoviária é o Tiago, passa aí Sol do flecha azul aí Isso aí, o que é mil é mil O que é seu é seu Toca aquela pra mim, vai Tá aí, fazendo a manobrinha Real expressão do ar Estamos chegando Fazendo um show Top show aqui, hein Pra lá, chega pra lá Esse carro me saiu Meu, a gente não vai parar aqui Na frente Nossa, aqui na área Na área aqui Vamos entrar aqui Vamos entrar aqui, ó Deixa eu até o dia Pessoal, é por aqui, Marroca e Grã, esse vídeo bacana aqui. E aí, deixa a minha carreira estacionada ali. Vamos nos atrelar, né? Vamos nos atrelar lá, né? Vamos nos atrelar. Vamos nos atrelar a nossa carreira. Bacana, hein, pessoal? Isso aí. Estacionar a nossa cavalinha ali, ó. Hotel aqui. Marmança. Beleza. Estão aí. Está aí, pessoal. Pessoal, está ficando uma limpeza ali. Pessoal, por aqui vocês vão brincando, viu? Terminando o vídeo. Vocês já estão brincando a música e nós terminamos o vídeo, viu? Atenção a todos vocês. Estamos com 14 minutos de vídeo aqui. Partiu. Você vê como é a galera. Isso aí, Diva. A que toca são as melhores. É isso. Até a próxima, hein, pessoal? Tui. Lucas Braga, ele vai ser mais tarde, Lucas Braga.